A nossa conversa, ela vai ter uns três momentos nesse tempinho. Dando notícias, eu estive nesse final de semana passado em Curitiba, participando do encontro da APSE, o Encontro Estadual, da Federação Espírita do Paraná. E toda a temática que a gente tem trabalhado vai na direção da formação do trabalhador. O documento de orientador da APSE tem um capítulo que fala do trabalhador, fala do voluntário. E, se desdobrando, propõe uma formação continuada. Por outro lado, nada há ainda definido ou diretrizes estabelecidas o que é, qual é a metodologia dessa formação continuada. O que nós estamos fazendo, passo a passo, é ir construindo essa proposta. Uma proposta que se pretende apresentar à Comissão Regional Sul em abril de 2025. Então, é todo um trabalho. Há algumas considerações, uma delas é que a formação do trabalhador está incompleta. Quando ela existe, ela não alcança, provavelmente, os desafios atuais. Quando a gente examina o momento atual que nós estamos vivendo, de um lado, registrando o fenômeno social da vulnerabilidade social, não que já se haja superado a dimensão material da vulnerabilidade social. A fome está aí. Eu estou aqui no Leblon, um bairro da Zona Sul da cidade de Janeiro, com excelentes condições. Antes de estar aqui nessa sala, eu conversava com uma das diretoras. Apresentei para ela, Jane, um caso que a gente está cuidando de uma mulher privada de liberdade. Ela foi presa, suspeita de mandante de um homicídio, o artigo 121, 28 anos e sete filhos. O juiz transformou a prisão numa prisão domiciliar. Ela mora dentro da Rocinha. Então, para além da questão material e das demandas nesse campo, alimento, por exemplo, pagamento do aluguel, tanto quanto o acesso aos serviços públicos, sobretudo para as crianças, uma delas tem transtorno de espectro autista, tem as questões relacionais, a história dela, a dinâmica de vida, como é que essa pessoa chegou aos 28 anos com todas essas questões? Que história é essa? Como acolher na casa espírita uma presidiária? Porque ela está presa, ainda que seja de maneira domiciliar. Então, temos aí um desafio para aplicar a palavra acolhimento. O que é acolhimento? O trabalhador está preparado para isso? Mesmo que ele tenha razoável conhecimento doutrinário, ele está preparado? Acolher, cuidar do outro, exige o que mais? O que é que precisa, além de conhecimentos doutrinários, algum procedimento técnico operacional, é preciso refletir sobre isso. Quando nós nos tornamos trabalhadores espíritas, pressupõe que nós temos como base uma identidade espírita. Estamos naquele processo descrito no capítulo 17, item 4 do Evangelho. Estamos em transformação. Estamos no combate das más tendências. Não quer dizer, quando Kardec diz combater as más tendências, ele está dizendo, sem ter dito claramente, que há boas tendências. Aquilo que a gente conversou sobre a questão... Só um minuto. Alô? Aquilo que a gente conversou sobre Pedro, a questão da ambigüidade comportamental. Nós, se temos inclinações para o erro, não significa que só tenhamos inclinação para o erro. Outra coisa, as más tendências ou inclinação para o erro, na expressão de Emmanuel, nada mais é essa tentação, essa inclinação, uma lembrança de um erro já cometido. São as sombras. Bom, como é que nós temos trabalhado isso? Como é que o conhecimento espírita, na expressão registrada por Manuel Filomeno de Miranda, o que significa isso na nossa mudança, transformação, mas no sentido comportamental, de fato, atitudinal, que vai tocar nas emoções, evidentemente. Então, nós estamos tentando, com essas conversas, avançar nisso, pensando nisso. Pois bem. Então, eu quero já, de imediato, antes de apresentar aí um texto que a gente vai trabalhar, tomar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 5 e 6, fala da reconciliação com os adversários. E o sete e o oitavo prosseguem falando que, antes de orar, fazer qualquer ato de adoração, é preciso uma reconciliação com os nossos inimigos. Ok? Muito bem. Aí, a primeira pergunta que a gente quer debater nesse primeiro momento é quem são nossos inimigos? Como é que nós podemos nominar, relacionar os nossos inimigos? Quando Jesus diz reconciliai-vos com os vossos inimigos, de que inimigos ele está se referindo? Na psiquiatria, desde o meu tempo lá de Pedro Ernesto, existe uma doença, um transtorno mental que a psiquiatria coloca dentro de um modelo de transtorno que tem delírios persecutórios. e é clássico nas conversas que essa pessoa, esse doente mental, esse portador de um transtorno mental, tem um sofrimento psíquico intenso. Eu me lembro de um caso, eu era acadêmico, estagiando, e ele estava no hospital psiquiátrico do exército, num intenso sofrimento. O sofrimento psíquico é, ele se sente tão perseguido, tão perseguido, são vozes, etc. E quando, aí vem a chave, quando ele identifica o inimigo, ele é capaz de matar como essa, essa pessoa o fez. Quer dizer, ele encontra o inimigo externo, ele identifica alguém como o seu inimigo. Mas veja, antes tem um sofrimento psíquico, interno, um estado interno que ele projeta em alguém. Então, qual é o verdadeiro inimigo? Aquele que a gente identifica como a pessoa que nos fez mal, mesmo que ela tenha feito, é aquele que nos ofendeu, é aquele que nos frustrou, é aquele que não nos atendeu os desejos. Esse é o nosso inimigo? Verdadeiro? Para resolver, basta projetar nele, colocar no outro, fora, e identificar o que é o nosso inimigo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. São 18 e 18, nessa primeira parte. a palavra está franqueada. Vamos lá. Se Jesus propõe reconciliarmos com nossos inimigos, como fazer isso? Será que primeiro não temos que identificar nossos inimigos? onde é que eles estão? Não está saindo. Eu não chego a dizer que são inimigos, mas são pessoas que nos... estão sempre contra a gente, uma pessoa que a gente sente que não quer o nosso bem-estar. Eu não sei se eu classificaria como inimigo, porque eu tenho a ideia que inimigo é uma coisa mais grave. essas pessoas também a gente tem que buscar, conversar, eu fiz algo mal a você, o que está acontecendo? Agora, é muito difícil, não é, é uma boa expressão, porque, me permita, no capítulo 12, o santo não bateu com ele ou com ela. É muito oportuno, Cici, porque esse negócio do santo não bateu combina com o que está no capítulo 12, né? Quando Allan Kardec falando dos inimigos, ele fala de uma coisa muito interessante, eu quero pegar ips literis, né? Como está escrito, ele diz assim, ó, esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Os pensamentos malévolo determinam uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. o que ele está dizendo é isso que você disse aí, os santos não bateram, é uma coisa fluídica, é física, essa aversão ela é fluídica, tá? Mas será que essa pessoa é o nosso inimigo principal? Hein, Jane? Acho que agora você já está conseguindo. Não está ainda não. Não. não aparece aqui. A ideia, enquanto ela procura, é o seguinte, a gente está em vida de relação, né? Dentro de casa, em família, no ambiente de trabalho, no ser espírita. O que Kardec está dizendo é que, de certo modo, pode acontecer isso que se chama antipatias. Não simpatia, não aproximação. Há pessoas que a gente se aproxima mais fácil, é quase natural a aproximação, outras nem tanto, né? É. E há pessoas que a gente não consegue se aproximar, de maneira mais forte, né? Enfim, é um pouco nessa direção. Não sei se a Jane consegue. Enquanto a Rosa está pensando aí para falar também, Ana Júlia. Nesse trecho do Evangelho, nos diz justamente isso. Amar os inimigos não é, pois, ter por ele uma afeição que não é natural, mais uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa, de um amigo. E não é essa, tem o conhecimento, né? Como disse a companheira, que aquele sentimento não bate. Ele não bate coisa que a gente não tem ainda o controle, alguma coisa que não é da mesma, com o mesmo sentimento, como a gente, é, como se a gente tem uma pessoa que tem aquela afinidade, né? e desejar-lhe o, mas não devemos desejar-lhe o mal, mas o bem. Claro, nós vamos ter que ter uma consciência de que aquela pessoa é uma pessoa que nós precisamos ter mais recursos e procurar se colocar no lugar dele, né? Claro, fazer o que gostaríamos que eles fizessem por nós. quando eles, quando eles também sentissem a mesma, tivessem o mesmo sentimento. Porque nós achamos que somos, é, estamos na posição de amigo de todo mundo, mas nem sempre. Muitas vezes, nós estamos também, é, outros também estão tendo a mesma repulsa por nós. Então, nesse ponto contra, aí devemos entender, né? Que nós devemos ter enfim, para que eles em todo mal com o bem, que esse mal possa estar sempre caminhando com o bem e todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento amar os vossos inimigos. Então, toda vez que nós aproximarmos que esse sentimento bater dentro de nós, nós devemos entender que devemos amar os nossos inimigos. E são nossos inimigos? Não, são nossos adversários que muitas das vezes temos comprometimentos de vidas passadas, né? Então, isso é muito importante a gente entender que ao invés de termos sentimentos de inimigos, temos sentimentos de simplesmente diferenças, diferenças de sentimentos, né? eu entendo assim. Rosa, você usou uma expressão que me parece, você usou uma expressão que para mim parece que é a chave. Você falou, temos que ter mais recursos, foi o que eu entendi. Quando você está lidando com essa pessoa, como disse a Cici, que o santo não bateu um do outro, houve essa repulsa fluídica, parece que isso é um desafio para nós que nos exige mais recursos. Isso é muito interessante que você está trazendo, tá? Você está falando em mais recursos que precisamos para lidar com essa situação, não é? Então, isso para mim é uma questão chave que você está trazendo. Então, eu acho que é muito importante. Então, você está dizendo que, de fato, aquele outro nos incomoda, a gente não fica confortável na relação com ele, na convivência, diferente de outras pessoas com as quais a gente convive com mais facilidade, com alegria, com prazer, a gente chega até a procurar. Agora, o importante é o que você está dizendo, é muito interessante, é preciso de mais recursos. Não sei se Jane conseguiu ouvir a fala da Rosa, muito rica a meu juízo. Vamos ver se você consegue falar, Jane. Ouvi uma parte da fala dela, mas eu estava pensando assim, de como esses encontros que a gente está fazendo de capacitação, a palavra cuidar-se, tem sempre aparecido, e assim, a gente fica pensando muito nessa importância do trabalhador espírita cuidar de si, ver esses inimigos internos que tem, que nosso grande inimigo mesmo, muitas das vezes somos nós mesmos, com as nossas emoções ainda adoentadas, mas mesmo assim, nesse processo de caminhar, a gente vai vendo também as nossas potências, as nossas possibilidades também, porque a gente bem sabe que Kardec sempre falava na sua revista espírita sobre a questão do poder, da educação do espiritismo, então a gente vai se educando também quando a gente se disponibiliza a ficar no trabalho também, então é um exercício que a gente está sempre se preparando, e essa questão do inimigo, como estavam falando, ela tem várias facetas, esse inimigo interno, são aquelas pessoas que vivem no pessimismo, que são inimigas de si mesmas, inimigas do mundo, aquelas pessoas que são contrárias à lei do progresso, são pessoas que dificultam o andamento da divulgação, da expansão, da possibilidade do amor no nosso planeta Terra, então a gente vive num mundo muito assim, de muita distonia daquilo que seria uma boa convivência, uma convivência empática, uma convivência saudável, a gente ainda se perde nas emoções e muitas das nossas convivências, elas são muito permeadas por situações desagradáveis, de não empatia, de intolerância, então são muitas emoções, que a gente tem que trabalhar, tem que se cuidar para poder a gente também no trabalho e na convivência, não só no nosso ambiente de trabalho espírita, mas na convivência do dia a dia, na família, na sociedade, a gente procurar ter esse olhar mais empático, e eu estava vendo até uma frase aqui de Joana de Ângeles, que eu achei muito interessante, que é em diretrizes para o êxito, que ela fala assim, aprende tu a ouvir com o coração, tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te, descobrirás um mundo totalmente novo, enriquecedor, no qual te encontras e ainda não havias percebido, alegrando-te com a honra imensa de estar nele e ajudá-lo a ser cada vez mais feliz. Então, é a Joana nos sacudindo para a gente poder procurar ter um olhar para a gente. ouvindo tudo isso, Joana, eu fico aqui juntando as coisas nesse primeiro momento, assim, tanto a página de Allan Kardec, capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos, nos comentários, fica muito claro que na relação diária do cotidiano, há pessoas com as quais a gente não se sente muito confortável na relação. Ok? Isso é um ponto. O segundo ponto é se, de fato, o problema que temos a resolver é isto externo, se o movimento é só externo e até o outro. Pelo que a fala da Rosa, o que ela está dizendo, eu tenho que mobilizar recursos internos para ir ao encontro do outro. Se isso é assim mesmo, parece que é uma dialética. Eu estou identificando o outro como uma pessoa inimiga, uma pessoa que não me é simpática, uma pessoa com quem eu tenho tal ou qual dificuldade, mas eu preciso parar olhar e olhar também para mim mesmo. O que que esse outro, o que que esse outro faz, diz ou não diz, que me incomoda? O que que está dentro de mim que é afetado? Essa é a palavra. pela palavra do outro, pelo jeito do outro, pelo silêncio ou pela fala do outro. Então, de qualquer sorte, eu queria ficar nesse primeiro momento com essa sugestão como síntese. Temos que mobilizar recursos internos. Primeiro, nós temos, na tua fala, Jane, você traz a Joana, nós temos recursos internos, todos nós, em nossas ambiguidades, que sejam, como as de Pedro, para lidar com essas situações. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, para avançar, eu vou trazer aqui o contributo da nossa Joana, no livro Autodescobrimento. Ela está falando sobre o ser emocional. É o nosso momento agora. Ela está falando que homem e mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. E, historicamente, nós temos negado isso. Talvez, o que a Rosa disse, a nossa maior dificuldade de usar os recursos e nossos recursos internos, é porque nós não nos damos conta, não temos clareza de que somos seres essencialmente emocionais. Nós nos portamos muito mais como pessoas racionais, pretensamente, que usamos a razão instrumental analítica, para ir que ela vai dar conta de tudo, esquecidos de que nós somos essencialmente seres emocionais. E a Joana aqui faz um caminho recém-saídos do instinto. Veja, nós saímos há muito pouco tempo do instinto. Nós estamos num processo de conscientização que nós demoramos entre o primarismo que é a sensação e a razão passando pela emoção. Então, nós estamos num estágio ainda rudimentar, um estágio ainda primário, pode ser até o secundário, o nível médio, saímos do fundamental, estamos num nível médio, mas não alcançamos uma condição superior. Veja, mesmo aqueles que adquirem algum certo ensinimento porque se intelectualizaram, pensam que isso é suficiente para um grande controle da emoção. Então, é importante que a gente aprofunde essas coisas para a gente entender. Primeiro, um, temos que reconhecer que somos eminentemente emocionais e que ainda estamos nesse estágio rudimentar, que a emoção, como ela diz, é importante nas relações interpessoais, quer dizer, é a grande mola das relações interpessoais, é a emoção. E Allan Kardec, no capítulo 12, coloca a emoção numa expressão energética, fluídica, não é? então, nós liberamos energias que provocam coisa no outro, mesmo no silêncio, não precisa falar nada, é o que a Cici disse assim, aquelas pessoas que os santos não se cruzam, isso é fluídico, não é dito, não é falado, mas há um mal-estar ali presente, algo há em cada um que a presença do outro afeta mutuamente, ambos se sentem desconfortáveis, não têm uma proximidade, ao contrário, querem distância, não querem convivência, então, isso não pode ser negado, o problema, repito, que isso é muito novo, e num movimento espírita, a gente aprendeu por uma herança religiosa católica a negar isso, então, a gente estuda, se prepara, lê, acho que já está pronto para ir para um trabalho que exige de nós capacidade de escuta, como disse a Jane, se colocar no lugar do outro, compreender o outro, por que ele fez isso e não aquilo, isso é o uso da emoção, o nosso trabalho no acolhimento, no cuidado, a gente faz o uso de nós mesmos, capacidade de escuta, de ouvir o outro, não é? Bom, agora, para eu não ir falando sozinho, veja o que ele diz aqui, a Joana diz, nessa natural escalada para os níveis de consciência lúcida, olha, então significa que nós não estamos na consciência lúcida, isso diz bem que essa ambiguidade que Pedro experimentou, né, ora ele era pedra de tropeço, ora ele era pedra de edificação, é porque ele não estava na consciência lúcida, vamos encontrá-lo nessa condição, em atos apóstolos, ele já está liderando os apóstolos, mas convivendo com Jesus, no aprendizado com Jesus, ele é uma pessoa ambígua, com conflitos, não é? As tais mais tendências ou mais inclinações se manifestam, mais a miúde, não é? Ao ponto de ele dizer, afasta de mim satanás, não é? E aí, aparece aqui, nesse momento que nós estamos, olha aqui, o que que aparece? Mágoa, ciúme, inveja, ó, esses são verdugos, esses são os nossos grandes inimigos, não é? Não é o outro em quem a gente projeta isso, né? É isso. Então, ela vai colocar aqui três coisas para a gente pensar. Se alguém quer caminhar, quer amadurecer psicologicamente, é preciso colocar três tarefas. Como é que se reage diante de si próprio, tá? Reconhecendo a nossa condição ainda, tá? Os nossos conflitos, como é que eu lido com isso, tá? Para sair da consciência de culpa que adoece. Não adianta bater no peito, ser culpado, etc, etc. Não adianta isso. Isso não é uma boa solução, não é? É preciso um trabalho para que nós nos libertemos desses verdugos. Agora, como é que a gente faz isso, hein? Como é que a gente se liberta desse verdugo, né? Desse desse mal-estar. Eu vou interromper para vocês falarem, vamos conversar um pouco qual é o trabalho que eu tenho que fazer para me libertar desses inimigos internos. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu vou interromper aqui e vamos ouvir vocês. O que que a gente tem que fazer para... Será? A Rosa falou que a gente tem recursos internos para lidar com esses verdugos. Mas como é que a gente mobiliza esses recursos? Pode falar, Rosa. Eu acredito que um grande passo que nós devemos ter nesse recurso é aceitar quem somos. Opa! Ponto um. Vamos anotar isso. Ponto um. Ok. Já um grande passo para sair da culpa. Ok. Quando nós entendemos que nós temos as nossas falhas e nós ainda estamos nessa posição de erro, fica mais fácil. e também quando você entende que você errando você não está falhando, você está querendo acertar, então você entende que também aquele erro que vem de fora, de uma outra pessoa deve ser respeitado também. Claro, estamos nessa posição de entender tudo isso? Ainda não. Ainda não. Mas é um início que a gente com o aprendizado, com a sequência do caminho que a gente está, nós vamos chegando lá. Então, quando a gente sabe que estamos todos ainda nesse processo de erros, a gente vai conseguir chegar lá. Enquanto a gente estiver se enganando que nós estamos em cima do muro, olhando lá embaixo aquele que está errando, a gente fica ainda bem distante do acerto. Eu entendo assim. Rosa, você deu, me parece que você botou o primeiro degrau de uma escada. Ah, meu Deus. Isso se chama de autoconsciência. É o autoconhecimento. Opa! Olhar para nós próprios, que não é fácil, você bem disse isso. isso, né? E aí, porque a gente, talvez, me parece, que fica muito mais difícil, porque nós construímos no movimento espírita uma noção equivocada de perfeição ou santidade. eu até tenho dito que esse conceito é um conceito que o Papa atual chama de santo de vitragem. Imagina um orador espírita, um dirigente espírita, um médium, ser ambíguo. Pedro era um médium ambíguo. Ora, Jesus disse, olha, foi o Espírito Santo que falou por vós. Logo a seguir, olha, sai de mim Satanás. Entendeu? Então, você está dizendo que o primeiro passo é esse. Isso não é fácil, mas é a porta de saída. Não adianta ficar na culpa se adoecendo. Vamos anotar essa regrinha aí de ouro. Primeiro, é isso aí. Encarar isso de frente, saber que isso é... Eu não estou aqui com uma página de Emmanuel muito interessante que ele claramente diz isso. É preciso que a gente entenda que essa ambiguidade não impediu Pedro de trabalhar. Pedro esteve com Jesus o tempo todo colaborando, fazendo, sendo ambíguo. Ele só deu um salto de maturidade de fato depois que Jesus saiu, ressurgiu da morte lá, depois da morte inflamante na cruz. Então, primeira coisa é essa. Eu acho que a sinceridade que você está propondo conosco, como fala, é uma sinceridade de dizer, bom, por enquanto eu estou assim. Eu sou filho da luz, eu sou luz, mas por enquanto tenho sombra. Mas isso não me impede de fazer meu trabalhinho de cada dia, da conta, do meu dever na casa espírita, não é? Parece que está dizendo isso. Bom, prosseguimos. Construindo esses degraus que a Rosa está apontando aí para a gente poder crescer. Tem que abrir, Cici. Acho que é empatia, não é? Complementando a Rosa, a gente se colocar no lugar do outro. a gente perceber, a gente nos conhecer e também ter a... como entender a condição do outro, dele ter, do outro ter tido aquela atitude, não é? eu acho que também faz parte do conhecer, do desconhecer. A gente se colocar no lugar do outro. Eu acho também, se você estava pensando aqui, a gente também, depois que a gente toma, né, essa consciência de aceitação, né, aceitar que a gente é vulnerável, eu penso assim, que a gente vai começar a se ajudar, né, o momento de saber ajudar-se. Para aí, a gente também fazer o nosso planejamento, né, no nosso desenvolvimento pessoal, né, aí eu vou vendo as minhas sombras, vou vendo também os meus potenciais, aí eu começo a me movimentar para ajudar-me. E, naturalmente, nesse processo, a gente vai começando a entender, a se informar, né, de que não basta só eu me ajudar, né, eu só vou me completar, como a André Luiz fala, né, que entre nós e Deus, o outro é a ponte. Aí a gente começa a ver que a gente, por mais que a gente tenha essa aceitação e tente se ajudar, a gente não se completa, né, dentro desse universo, assim, isolado. Então, a gente tem que partir para a empatia, para procurar estar próximo às pessoas. Aí a gente vai amadurecendo e, naturalmente, a gente vai fazendo melhores escolhas do que já fizemos no passado, né? É, Jane, quando Sócrates, né, na questão de 19, conhece a ti mesmo, se remete a Sócrates, Sócrates, ele traz uma proposta de cuidado, num sentido de que o aprendiz, aquele que estava ao lado dele como aprendiz, ele propunha que essa pessoa aprendesse a se cuidar, né? Então, cuidar do outro necessariamente pressupõe cuidar de nós mesmos. Não dá para se colocar como trabalhador do cuidado se também eu não me cuido. Aquele conhece a ti mesmo é isso. que tem a ver com o que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma verdade intelectual, é mais do que isso, né? É um processo de, como disse a Rosa, eu vou voltar lá na fala anterior, descobrir os recursos que a gente tem. A gente é dotado de recursos e a gente precisa descobri-los para enfrentar os desafios. Ou seja, me parece que a gente ia sair de uma visão de doença que a gente herdou também ou do catolicismo ou de uma visão psicológica que remete a Freud e vai permanecer até os anos 60 do século passado. Vocês já ouviram falar em psicologia positiva? a psicologia da felicidade? Agora tem a psiquiatria positiva. É isso. Ao invés de investir na doença, na culpa, no erro, na sombra, fazer o que a Rosa diz. Quais são os recursos que eu tenho em mim, né? Em me reconhecendo em erro, frágil, ambíguo, que recursos eu tenho? Isso é me cuidar. Não é? Quando eu ponho os olhos no meu recurso, que alguns chamam de resiliência, capacidade de enfrentar desafios, eu penso, certamente, aí está um caminho. Eu preciso me cuidar. Eu vou contar aqui uma historinha de um familiar próximo da Sissi, primo da Sissi. A gente brincava, eu, Álvaro, e o Júlio, assim. O que é ser espírita? Aí a gente brincava. Espírita é aquele, pense numa fruta que vocês gostem, a mais gostosa fruta que uma pessoa possa gostar, ok? Ela tem um caroço, mas ela tem uma polpa gostosa. Aí a gente brincava. Ser espírita, olha bem, eu gosto muito daquela fruta. É a minha predileta. Eu pego a fruta, eu lavo, tiro o caroço e dou a polpa para o outro e como o caroço. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? A gente aprendeu isso, que ser espírita é pegar a polpa mais gostosa e dar para o outro e ficar com o caroço. eu sou espírita, cheguei. Gente, isso é extremamente absurdo. Nem isso é possível, nós estamos nesse estágio e nem isso nos é pedido. Nos é pedido compartilhar a polpa com o outro. Isso que nos é pedido. Não é abrir mão da polpa para ficar com o caroço para ser espírita. Então, são equívocos. Aí a gente não se cuida. Não cuida. A gente põe tudo isso embaixo do tapete e não se cuida. Eu acho que isso é muito importante pensar daqui para frente. Acho que já são quase sete horas, a gente não vai muito adiante, mas esse é o primeiro passo. Vamos pensar nisso, né? Vamos amadurecer nessa questão que ela é de absoluta necessidade, que a gente entenda. Veja, e isso começa, sabe aonde? Na infância. Não vai dar aqui para a gente avançar agora, mas a Cláudia que tem estado conosco, ela hoje não pôde estar, ela faz um trabalho com família, tá? Numa casa espírita. E aí eu mandei para ela de propósito de um médico, de um psiquiatra Daniel Becker, essa questão da birra. Uma criança pequena da primeira infância, ela bate com o pé, ela faz birra, não é? Como é que a família lida com isso, né? Esses dias eu tomei conhecimento de pessoas que estavam exatamente com essa dificuldade, né? Aí o Daniel Becker, o pediatra, faz uma, faz um guia completo das birras da criança, como lidar com birras de criança. Será que nossos pais, como é que nossos pais lidaram com birras de criança, né? quando a gente era criança? O que é birra? Por que que acontece? O primeiro conceito para entendê-lo melhor, o sério da criança é imaturo, observem. Seu córtex pré-frontal, responsável pelo controle dos impulsos, tomada de decisões, reflexão e planejamento, ainda está se iniciando. e vocês sabem quando é que se completa totalmente? Adivinha? 20 anos, aos 20 anos é que fica completamente... Agora, se o adulto não ajudar essa criança a lidar com a birra, e como é que você faz isso? Um, não negando, foi o que a Rosa disse, não negar, não achar que é doença, não achar que a criança está pecando, como se dizia, no passado, não é apelar para a violência, é admitir que ela é imatura, ela não sabe lidar com a emoção, ela foi contrariada, deram-lhe um não, então ela expressa isso corporalmente, mas a gente aprendeu que isso é feio, que isso não pode, que isso é pecado, não pode ter raiva de pai, de mãe, a Juna de Anjo usa uma expressão que ela repete, como é que está a nossa criança interior? Será que eu carrego em mim uma criança maltratada, abandonada, mal amada? Essa é uma questão que a gente tem que ver, começa lá, por isso que não é fácil superar isso, a gente, só nos 21 anos o cérebro amadurece, e passa por todas as experiências, e a experiência aí, me parece que é complicada, não é a biva, não é essa reação da criança, é o modo pelo qual o adulto lida com isso, ela faz uma leitura errada do que ela experimenta, porque o adulto lê errado e ela aprende com esse adulto, lê errado, então ela não se prepara para isso, ela vai para a escola, termina o fundamental, vai para o ensino médio, faz faculdade, tem várias profissões, a cabeça está cheia de teoria, mas ela está completamente desarmada, não aprendeu, como disse a Rosa, de usar os recursos que tem para lidar com o dia a dia, com aquele com quem ela não tem uma feridade, com aquele que disse alguma coisa, e aí ela vai colocando inimigos fora, e não resolvendo as coisas que estão dentro, tá? Bom, vamos concluir aqui. E aí e aí e aí Obrigado.